Jó capítulo de número 22, versículo de número 28 Determinando tu em algum negócio, seja firme e a luz brilhará em seus caminhos Andamos com dois grupos de pessoas em nossa sociedade O primeiro grupo podemos chamá-los de empolgados Quem são os empolgados? Os empolgados são aqueles que começam projetos, idealizam planos Mas diante das circunstâncias, às vezes pego pela fatalidade No meio, por conta dos percalços da vida, acabam desistindo e não terminam nada daquilo que começou E temos outro grupo, o grupo dos determinados Os determinados são aqueles que independente da barreira, da diversidade, do caos e dos conflitos Estão obstinados a irem atrás dos seus ideais a qualquer preço, custe o que custar E quando eu olho para este versículo, ele me chama a atenção E eu quero perguntar, que tipo de pessoa é você? Você é empolgado ou determinado? Está pronto para ir até o final das suas conquistas Quando nós colocamos em nosso coração, determinarmos os planos e os sonhos Irmos até o fim, temos a certeza de que Deus é poderoso para nos dar a garantia da nossa vitória Conta-se a história de um cavalo que estava adoecido e o seu dono queria sacrificá-lo E jogaram ele dentro de um buraco E disseram que tinham que sacrificá-lo por conta da sua enfermidade Que era melhor morrer do que viver E construíram um buraco e colocaram ele E começaram a jogar terra E enquanto jogavam terra naquele cavalo Ele sacudia suas patas, subia em cima dos tufos de terra E ele conseguiu dar a volta por cima De maneira que quanto mais terra aqueles trabalhadores jogavam Para tentar enterrar aquele cavalo, sucumbi-lo por causa da sua enfermidade Ele sacudia e subia em cima e voltou à terra na sua altura normal Nesta oportunidade, podemos aprender com esta lição Diante das circunstâncias que querem deixar você para baixo Das perdas que têm jogado você para o fundo do poço Sacuda a poeira, suba de novo Você pode alcançar, independente das circunstâncias Seja determinado Não seja apenas alguém que se empolgue e pare no meio do caminho Deus não tem prazer na alma que volta atrás Então olhe para a frente Persiga o seu objetivo E você será mais do que vencedor Não desista Deus é contigo Determine, vá avante Porque o maior sonhador é Deus em você para cumprir os seus projetos Que Deus te abençoe Vem comigo no Glória Vem comigo no Glória Obrigado.